A Jade começou, é uma menina milionária, participou de um reality show do BBB, mas ela foi para um desafio novo, que é fazer novela. Ela nunca tinha feito novela na vida. E aí vai para um desafio profissional, ela é muito... Jade, o fenômeno da internet, milionária, mas agora vai para um desafio novo e vai ser dirigida para fazer novela das nove. Aí tem uma cena que eu queria que você analisasse como ela está, ela está confortável ou não, ela está tensa, como está a Jade na primeira cena que ela fez para a novela. Cara, vou falar já de cara, sem olhar, mas depois já vendo. É impossível alguém ficar confortável, cara. Porra, cara, primeira cena, novela das nove, que seria a novela das oito, né? É a novela... E a primeira cena ainda, mas vamos ver. É impossível, cara, ficar tranquilo, mas vamos lá. A gente tem a cena? Temos imagens. Ali está o Shai, que já tem experiência. Ah, mas não rolou ainda. É, esses são os bastidores. É os bastidores. É esse preparo. Que eu vi que ele falou... Esse é o diretor? É. Legal. É isso, porque a novela não foi ao ar e ainda está gravando. Eles só liberaram essa peça. Ali dá para perceber algum desconforto ou não? Ela está tranquila. Ah, não, eu estava esperando a cena, pô. A cena só vai ao ar. Eu estou esperando aqui a cena. Ela faz par romântico com o Shai. É a primeira cena dela para a novela. E ele é o diretor. Está tranquila, aí está tranquila. Está tranquila? Está tranquila. Eu achei que já ia ser a tua ação. Se fosse a tua ação, eu ia... Eu não... Dificilmente alguém... O coração vai estar lá em cima, na garganta, bicho. Cara, vamos lá. Eu dou palestra profissionalmente há 15 anos. 15 anos. Eu falo que se você não tiver um frio no estômago na hora de subir no palco, você não está normal. Você entendeu? Você precisa ter esse frio no estômago. Você precisa ter esse desafio. Você precisa ter esse... Então, em todo lugar que eu vou estrear, e é que nem eu falo, toda palestra é um público novo e tudo mais, você tem que estar tenso. Até porque para você não entrar de salto alto. Agora, o que a gente poderia ver é a atuação. Porque é aquela coisa de... Oh, Carlos Augusto, eu estou muito feliz de estar aqui nessa lancha. Você entendeu? De algo de... Vamos estrear. Então, a gente traz você aqui para analisar a cena. Exatamente. Para a gente ver... Que nem eu falo, um cara que para mim é rock on course. E é engraçado que o Jorge Maria, o cara do polígrafo lá, a gente acabou falando da mesma pessoa. E eu nunca tinha falado com ele sobre isso. Que eu falei assim, a pergunta para mim, que eu fiz para ele foi assim, Jorge, tem alguém que você acha que um ator que se passar pelo polígrafo, o cara vai passar? Tipo, primeiro, ator passa. Ele falou, se for um grande ator, passa. Aí ele falou, quer ver um que passa? Aí ele falou assim, Tony Ramos. Eu falei, pô, cara, eu já falei dele várias vezes. Cara, para mim, o Tony Ramos é o rock on course assim no Brasil. É? O cara é... Tipo, ele olha para onde tem que olhar, ele respira o jeito que tem que respirar. A pele muda, o cara, tudo nele, você olha e fala, gente, você entendeu? A linguagem silenciosa dele está de onde devia estar. É diferente quando você pega qualquer outro, cara. Qualquer outro, quando você pega uma novela, por exemplo, que você já viu. Vê se aconteceu isso com você. Você está até assistindo uma novela. Você fala, cara, que p*** a atuação, cara, que legal. Porque você está inteirado na trama. Quando você vê pela segunda vez, tipo, não vale a pena ver de novo, você fala, gente, que plástico que está isso. Nossa, olha o cenário, olha a roupa, olha a maquiagem. Está muito plástico. Por quê? Porque você sai da... De novo, você sai da contaminação, você sai da trama e vai assistir de uma maneira muito mais crítica. Aí você percebe quem é bom para caramba e quem não é, cara. É impressionante isso. Por isso que eu falo, tem alguns atores que não dá para você botar protocolo. Não dá. Você vai em tipo de fisionomia, de expressão, de resposta emotiva. É muito difícil. Você vai pegar por outras coisas. Às vezes você vai pegar pela narrativa, você vai pegar pela estrutura que ele se comunicou. Isso na vida real. Porque muita gente fala assim, ah, Ricardo, não adianta você analisar ele porque ele é ator. Como se ator fosse um ser não biológico. Como se ele não sofresse emoção e tudo mais. Algumas coisas você consegue perceber, mas tem que ser muito bom. Não pela fisionomia, pelas expressões, mas você pega por outras coisas, entendeu? Isso é bom. Inclusive para mostrar que realmente tem coisas que não tem como escapar. Não tem, não tem como escapar. 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 Não tem como escapar.